Olá, boa tarde. No TV Esportes de hoje a gente vai conversar com um dos grandes nomes da natação brasileira, Viviane Jungblut. E também um papo com o técnico das Murias Coloradas, Sub-18, que ganharam o jogo, mas perderam o título brasileiro nos pênaltis. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está começando. Muito bem, TV Esportes no ar e termina amanhã em Buenos Aires, Argentina, segunda etapa da Copa Sul-Americana de Esportes Aquáticos, com competições de saltos ornamentais e polo aquático. Em Mar del Plata acontecem também as finais de maratona aquática. Atual campeão do torneio, o Brasil terminou a primeira etapa com 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 14 de bronze, um total de 35 pódios, terminando na liderança da modalidade no quadro geral. Além da natação, o Brasil ganhou também um ouro, quatro pratas e um bronze no nado artístico, totalizando na primeira semana do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, 12 vitórias, 15 segundos lugares e 15 terceiros. Maratona em águas abertas, natação em piscina, tudo isso é familiar para Viviane Jungbluth, 24 anos, atleta do Grêmio Náutico União e da Seleção Brasileira, que está com a gente aqui no TV Esportes. Boa tarde, Viviane. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Muito bem. Bom, tu vens acompanhando aí os esportes aquáticos no sul-americano da Argentina? Claro, venho até, a minha irmã está competindo lá, vai nadar todas as provas. Maravilha. Como é que tu tem visto, qual é a tua avaliação sobre o desempenho dos nadadores brasileiros na primeira etapa, semana passada, né, na semana passada? É, nas provas de piscina, o Brasil optou por levar uma seleção júnior. Eu acredito que foi muito positivo, né, as categorias mais novas terem essa oportunidade de estar competindo um campeonato absoluto, um campeonato num nível bom de competição. Eu acho que foi produtivo, tivemos algumas melhores marcas, né, algumas marcas pessoais. Então, acho que o saldo, no geral, foi bem positivo, ainda mais nesse cenário todo que o Brasil vem vivendo, não só o Brasil, mas o mundo todo, relacionado ao coronavírus. Então, acredito, sim, que foi muito positivo, assim como a primeira prova de maratona aquática, né, que foi realizada ontem, os 5 quilômetros. Muito bem. Como é que está a tua luta aí para a vaga olímpica? O que está faltando? Tem a seletiva olímpica marcada, né, no Rio de Janeiro, no Marialenque, de 19 a 24 de abril. E aí, nessa seletiva, vai ter todas as provas e tem o índice estabelecido pela Federação Internacional de Natação. Então, para eu conseguir a vaga olímpica, eu tenho que, nessa competição, fazer esse índice e ficar entre as duas melhores colocadas. E qual é a confiança? Confiante? Estou treinando bastante para isso, né, é um tempo que eu já fiz, mas eu tenho que realizar no dia, né, então tem que estar 100% naquele dia para dar o primeiro passo em relação, em direção a Tóquio. Muito bem. Mas eu estou treinando bastante e estou bem focada para conseguir fazer esse índice. Como é que tu avalias o Brasil para Tóquio na natação? Qual é a tua avaliação? Como é que tu percebe? Como é que o Brasil chega em Tóquio? Agora é difícil de dar uma avaliação, até porque a seletiva ainda não aconteceu, né? Talvez, depois da seletiva, a gente consiga avaliar melhor como que o Brasil consegue chegar em Tóquio. Mas acredito, sim, que o Brasil vai ter chance de brigar para o medalha. Maravilha. E como é que tu avalia o restante no planeta, assim, quais são os países que a gente tem que se preocupar, adversários? É, cada prova, assim, é uma prova. E hoje a gente ainda tem, né, mais uma questão, que é a questão coronavírus, que aqui no Brasil está um pouco complicado, né, vários clubes fechados. A gente tem o centro de treinamento do time Brasil, no Rio de Janeiro, que está aberto, inclusive, é onde eu estou treinando atualmente. Então, acho que a gente tem mais essa variável que, às vezes, dificulta um pouquinho, né, as coisas da estrutura toda que o atleta tem para treinar. Então, acho que vai ser uma olimpíada um pouco diferente, né, a gente também não vai ter a presença do público, só vai ter do público local. Então, vai ser um pouco diferente, mas cada prova tem muitos atletas bons. Mas eu acho que é uma raiva, uma chance e todo mundo vai chegar bem para disputar em Tóquio. Muito bem, a gente acompanhou bastante aí, até não falou contigo pessoalmente, mas acompanhou bastante o ano 2020, a questão de provas aquáticas, a questão da natação e os problemas, assim como todas as modalidades enfrentadas pela pandemia. Como é que foi para ti o ano 2020? Como é que está sendo esse ano 2021 em relação a treinamentos e tudo mais? E também o psicológico em relação a esse momento, Viviane? 2020 foi um ano completamente atípico. Comecei o ano bem, estava treinando bem, estava focada para a seletiva olímpica e faltava, acredito que menos de um, faltava um mês praticamente para a seletiva e foi quando, de um dia para o outro, tudo fechou, o Brasil parou, o mundo parou por conta do coronavírus. E aí, no começo foi um desespero, a Olimpíada ainda estava marcada, então foi aquele choque inicial, uma ansiedade gigante para saber como que ia acontecer, não ia ter mais seletiva, não ia ter mais Olimpíada, tinha tudo sido adiado, a gente não conseguia fazer um planejamento, uma programação, porque era tudo de semana a semana, então foi bem complicado. Começamos 2021 achando que ia melhorar bastante o cenário, acho que teve altos e baixos, mas a gente segue firme aí, agora falta pouco tempo, menos de um mês para a seletiva e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tu trabalhou muito a questão psicológica, a ansiedade nesse período também, Viviane, como é que tu percebeu isso para ti, assim, nesse momento? Bastante, foi fundamental. Eu tenho acompanhamento com a minha psicóloga, Márcia, e a gente trabalhou bastante em cima disso, né, e principalmente em cima da ansiedade. Eu sempre fui de ter uma rotina certinha e, de repente, eu não tinha mais como planejar uma semana completa. Então, realmente, a ansiedade era o que mais atrapalhava, então tive um acompanhamento que me ajudou bastante, que me ajudou também a entender que o sonho, ele foi adiado, né, que ele não tinha terminado naquele momento. Então, isso foi importante para que eu conseguisse retornar aos treinos, né, com um objetivo forte. Eu sou de um esporte que a gente precisa da piscina, né, então, por mais que eu fizesse preparação física em casa, que eu fizesse exercícios, nada se compara ao treinamento que a gente faz na piscina. A gente não tem como fazer alguma simulação ou chegar próximo do que eu faço, né, todo dia na piscina. Então, isso atrapalhou bastante. Eu fiquei um mês sem botar o pé na água. Sim. E nunca tinha ficado tanto tempo. Acho que isso atrapalhou um pouco, mas logo que eu voltei, né, agradeço até a oportunidade que o Grêmio Náutico União nos deu também da gente poder retomar logo os nossos treinamentos na piscina. E a gente viu que, né, perdeu o condicionamento, com certeza, como todos os atletas, mas deu para recuperar isso. E aí, depois, era realmente trabalhar com ansiedade e com trabalho psicológico. Bom, Viviane, a gente agradece muito a tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes mais uma vez. Ficamos na torcida e a gente, com certeza, vai te ver nas Olimpíadas. A gente vai estar aqui acompanhando a tua trajetória. Agradecemos. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também ao meu clube, né, ao Time Brasil, a CBDA, a todos os meus patrocinadores, a Espírito, a Força Aérea Brasileira, que, com certeza, um atleta não chega no objetivo sozinha. E, principalmente, a minha família, que está sempre do meu lado. Então, acho que tenho muito a agradecer a eles. Maravilha. Valeu, obrigada. Obrigadão, Viviane. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, e a gente segue com natação. Multicampeão das provas de fundo em piscinas, o nadador Guilherme da Costa mudou de ambiente e venceu a seletiva ao pré-olímpico de maratã aquática, disputado na praia de Piraí, no Rio de Janeiro. Multicampeão das piscinas em provas de fundo, Guilherme Costa mudou de ambiente e venceu a seletiva ao pré-olímpico de maratona aquática, disputado na praia de Piraí, no Rio de Janeiro. O atleta levou uma hora, 46 minutos e 39 segundos para atravessar os 10 quilômetros de água salgada do percurso. Com o resultado, o campeão e o segundo colocado, Alain do Carmo, serão os representantes brasileiros na prova de qualificação olímpica a ser disputada em Fukuoka, no Japão, em maio. Quem se classificar garante uma vaga a Tóquio, ao lado de Ana Marcela Cunha, medalha de ouro na maratona Aguão Pan-Americano de Lima, em 2019. E os bons ventos que sopram nas Ilhas Canárias resultaram em medalhas para a vela brasileira. Em duas competições diferentes, a ilha de Lanzarone, no arquipélago espanhol, reuniu a nata do iatismo olímpico mundial. Depois de oito regatas em quatro dias, o bicampeão olímpico pela classe laser, Robert Scheid, venceu o Ilka Coach Regatta Lanzarote, sexta-feira na ilha de Lanzarone, na Espanha. Aos 47 anos, o bicampeão olímpico se prepara para disputar sua sétima Olimpíada. A classificação foi conquistada em 2020 com a performance no Campeonato Mundial de Laser. Com Scheid, o Brasil soma 13 velejadores de diversas classes para a disputa do ouro olímpico. Na classe 49er FX, as brasileiras Martine Grael e Kaena Kunz conquistaram nesta sexta-feira o título da regata internacional de Lanzarote. O evento contou com a participação das principais atletas mundiais da modalidade. A dupla brasileira já estava classificada para Tóquio e são favoritas para o bicampeonato olímpico. Elas assumiram a liderança na competição já nas regatas de terça-feira e não largaram mais. Há diferença para as dinamarquesas. Ida Nilsen e Mari Tusgaard, as vice-campeãs, chegou a nove pontos na quinta e foi ampliada para 16 antes da regata da medalha. Martine e Kaena chegaram em último lugar, mas já eram donas da medalha de ouro. Campeã mundial de espada em número 2 do ranking. A esgremista Nathalie Molhausen é filha de alemão, nasceu na Itália e mora na França, mas vai representar o Brasil nas Olimpíadas do Japão. A vaga foi confirmada esta semana na Copa do Mundo de Kazan, na Rússia. Na competição por equipe, Nathalie, Amanda, Simeão e Marcela Silva ficaram em 17º lugar. Na individual, o nono lugar foi suficiente para a ítula brasileira garantir sua classificação para os Jogos Olímpicos. Formada pelas esgremistas Nathalie Molhausen, Amanda Simeão e Marcela Silva, sob comando do técnico Marcos Cardoso, a equipe brasileira feminina ficou em 17º lugar na Copa do Mundo de Espada, encerrada domingo passado em Kazan, na Rússia. Na competição individual, a campeã do mundo e número 2 do ranking mundial, Nathalie Molhausen, terminou sua participação na Copa do Mundo de Espada, em 9º lugar. A alemã naturalizada brasileira foi eliminada nas oitavas de final para a sul-coreana Sera Song por 12 a 11. Mas como foi o último torneio válido para o fechamento do ranking, Nathalie se manteve como melhor atleta das Américas e confirmou sua qualificação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Das 23 competições que somam pontos para o ranking, 22 já haviam sido disputadas até março de 2020. Até a paralisação das atividades por conta da pandemia, Nathalie estava em 4º lugar com 139 pontos. E a esgrima conquistou a classificação número 198 do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na manhã de sexta, o gaúcho Guilherme Todo garantiu sua vaga ao avançar para a fase de 64 do Grand Prix de Florete. Que está sendo disputado em Doha, no Catar. O atleta brigava pela vaga com o venezuelano Victor Leon, que foi eliminado no mata-mata preliminar. Quem também carimbou o passaporte para o Japão foi o atirador brasileiro Felipe Vu. O atleta foi o 4º colocado na prova de pistola de ar de 10 metros na Copa do Mundo de tiro esportivo de Nova Delhi, na Índia. A mesma categoria em que conquistou a prata nas Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo marcou o retorno das competições internacionais da modalidade olímpica. Competição no Rio de Janeiro define os campeões nacionais de vôlei de praia. Duda e Agatha conquistaram o hexacampeonato do Circuito Brasileiro de vôlei de praia feminino domingo nas areias de Saquarema, Rio de Janeiro. A vitória por duplo 21 a 17 sobre Bárbara Seixas e Karol Solberg foi o 30º jogo de invencibilidade da dupla. No final de semana anterior, elas faturaram o bronze na praia de Catara, em Doha. O próximo compromisso é em Cancún, no México, onde acontecem três torneios preparatórios aos Jogos do Japão. Duda e Agatha já seguraram a vaga. Na final masculina do 5º Circuito Brasileiro de vôlei de praia quinta-feira passada, o capixaba Alisson e o paraibano Álvaro Filho superaram a dupla André Stein e Jorge, também do Espírito Santo e da Paraíba, líderes do ranking e campeões brasileiros da edição anterior do Open. Os jogos foram disputados na arena montada no Centro de Desenvolvimento de vôleibol em Saquarema. Tênis. Brasileiros perdem as finais e ficam com o vice-campeonato em competições individual e em duplas. O Rafael Matos e o paulista Felipe Meligeni foram vice-campeões do ATP Challenger de Santiago, final de semana passado, no Chile. Derrotada por 2x7x0 por Luiz Felipe Martinez, da Venezuela, e Gonçalo Oliveira, de Portugal, a dupla brasileira não repetiu a performance de fevereiro, quando foi campeã do ATP 250 de Córdoba na Argentina. Um desconforto na região lombar, que fez Meligeni abandonar a semifinal de simples contra o chileno Marcelo Tomas Barrios, acabou comprometendo seu desempenho na final de duplas, poucas horas depois. TV Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente já volta com mais atrações para você. É um minuto só. TV Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente já volta com mais atrações para você. Estamos de volta com TV Esportes e vamos direto para a agenda esportiva. Os cinco atletas da Sujipa que integram a delegação brasileira de judô no Grand Land de Tbilisi, na Geórgia, estreiam na competição este final de semana. Daqui a pouquinho, Maria Portela, da categoria até 70 quilos, Alexia Castilhos e Kathleen Quadros, de 63, começam a luta por pontos classificatórios aos jogos de Tóquio. Amanhã será a vez de Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves, de 90 e 100 quilos, ingressarem no tatame. Participam do Grand Land de Tbilisi, cerca de 500 judocas de 80 países. Campeonato Panamericano de Tiro com Arco. Neste domingo, último dia da competição em Monte Rei, no México, os arqueiros Marcos Vinícius Dalmeida e Bernardo Oliveira têm chance de conquistar mais medalhas para o Brasil nas finais individuais de Arco Recurvo. Classificado para os Jogos Olímpicos no Panamericano de Lima, Marcos enfrenta na semifinal o chileno Andrés Pedraça. Para chegar à decisão, Bernardo terá pela frente Santiago Arcila, da Colômbia. O colombiano integrou o trio que encarou os dois brasileiros, mais Marcelo Costa na final por equipes. O Brasil venceu por 6-7 a 2. Marcos Vinícius também garantiu ouro no Arco Recurvo misto, ao lado de Ana Marcele dos Santos. Ela, Ana Machado e Marina Caneta formaram o trio medalha de bronze na competição feminina por equipes, derrotando o Canadá também por 6 a 2. Nas decisões por equipes mistas do Parapanamericano, prata para Fabíola Dergovics e Heriberto Roca no Arco Recurvo e para Anny Xavier e Andrei Castro no Composto. Agora, futebol. Logo mais, 8 da noite, o Inter enfrenta o time do Brasil em Pelotas, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada vem de vitória em casa sobre o Caxias, na última quarta-feira, 2 a 0. O resultado colocou o clube no topo da tabela de classificação, com 13 pontos. O Grêmio, que tem um jogo a menos, encara o Pelotas neste domingo a partir das 10 da noite na Arena. Quinta na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o tricolor perdeu para o Juventude. E no dia 17 de abril, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1. A diretoria de competições da CBF divulgou a tabela das oito primeiras rodadas. O Inter recebe o Santos às três da tarde e o Grêmio visita o São Paulo às cinco. A competição abre o calendário 2021 do futebol feminino, que fechou 2020 na semana passada, com a vitória das gurias coloradas por 4 a 1 sobre o Fluminense e a derrota nos pênaltis. O vice-campeonato brasileiro feminino sub-18, sábado passado, no Beira Rio, teve um gosto amargo para as gurias coloradas. No tempo regulamentar, o Fluminense até saiu na frente nos primeiros minutos do jogo. Mas as meninas não se abalaram e empilharam gols na equipe carioca, terminando com um sonoro 4 a 1 e o choro das adversárias. Um dos destaques do time, a goleira colorada, havia defendido três penalidades na semifinal contra o São Paulo, gerando tranquilidade ao Inter. Não contavam com a performance de Ravena embaixo das traves fluminenses. Quatro defesas garantiram o título da segunda edição do torneio para as tricolores. Campeãs em 2020, as gurias coloradas lutavam pelo bicampeonato. E a gente segue falando de futebol feminino, falando do Inter Nacional sub-18. A gente conversa agora com o técnico do time sub-18 do Inter, o Fábio Sanyudo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom aí para o pessoal, para o telespectador. Muito bem. Faltou um pouquinho ali, né? Foi questão de sorte na final, né? Pois é, eu vou te dizer que se a gente pegar o jogo do Beira-Rio, a gente fala que o pênalti é loteria, né? Mas eu acho que a gente também sabe que a gente precisa ser mais competente na hora de bater os pênaltis. A grande questão foi o jogo lá, né? O jogo lá foi muito complicado, com uma arbitragem extremamente polêmica. Um gol e totalmente irregular, o primeiro gol. No intervalo, eu pedi para a capitã da equipe ir conversar com ela. Ela disse que foi um lance muito difícil. Foi muito difícil porque ela é arbitra-fife e ela não estava se esforçando o suficiente para poder apitar a final direito, né? No final do jogo, eu fui cumprimentá-la e ela nem olhou o nome no meu rosto, ela nem a bandeirinha, né? Então é muito complicado porque algumas pessoas, elas ficam brincando com coisa que para nós é muito séria. Justamente, que causa essas polêmicas, né? Bom, mas de qualquer maneira, essas meninas aí, elas vão ser muito importantes para o time profissional, né, Fábio? Sim, né? O Internacional agora fez uma mudança no plantel e 11 meninas que estavam com a gente acabaram ascendendo ao time profissional. Qual é o segredo desse sucesso? Foi muito trabalho porque, como eu falo, todas as equipes do resto do país, o resto do país não, mas São Paulo e Rio de Janeiro, eles tiveram campeonatos durante o ano. E nós não. Nós apenas começamos a trabalhar dia 4 de janeiro. Pegamos algumas meninas que já tinham no clube, vieram outras que não estavam no clube, enfim, que vieram em avaliação. E ainda subimos algumas meninas, as sub-16, que foram campeãs em dezembro para o nosso time. Então, a gente acabou fazendo uma equipe bem forte. A gente analisou, no primeiro momento, nós, na comissão técnica, as características das meninas. E a gente montou um modelo de jogo que potencializasse as características delas, né? Então, eu acho que isso aí já foi a primeira questão, né? E depois, eu acho que o clube deu todas as condições para a gente desenvolver o trabalho, né? E mesmo com a pandemia ali, a gente conseguiu ainda, através de vídeo e conversas, a gente ainda conseguiu continuar fazendo o time crescer e até chegar ao vice-campeonato. Exatamente. Bom, falando sobre o jogo contra o Fluminense, né? Claro, teve a questão polêmica da arbitragem, mas algo que chamou bastante a atenção é o preparo físico das meninas, né? Principalmente no segundo tempo. Como é que tem sido esse preparo físico, Fábio? Bom, o nosso preparador, o João, né? João Felipe, ele é um cara muito competente, que ele está muito... O trabalho dele é muito linkado ao meu, né? E às ideias de jogo que a gente tem. Então, o trabalho dele é muito focado naquilo que a gente pensa do jogo. Então, ele prepara as meninas, ele passa para mim e a gente fica dando trabalho junto, né? Então, é um trabalho que se completa. Por isso que, dentro do campo, as questões físicas estão bem otimizadas na equipe. Quanto tempo você já está no futebol feminino? Eu estou há um ano. Há um ano. E como é que você tem percebido as diferenças, os desafios em relação a treinamentos masculino, feminino? Como é que você avalia isso? Olha só, eu há um ano, eu tenho para te dizer o seguinte. A gente tem uma diferença cultural, né? Que as nossas meninas, elas ainda não nascem jogando como os meninos, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo fala. Então, hoje, se tu comparar cinco anos atrás, porque eu sempre acompanhei futebol feminino, as meninas que jogavam, elas tinham os movimentos um pouco mais grosseiros. Mas hoje, como elas estão jogando muito cedo, elas já estão começando a ter um movimento técnico até o que o menino tem. Também acho que, numa questão cultural, nesse primeiro momento, elas são muito interessadas em aprender, né? Às vezes, a gente pega, na base de time grande, meninos que já estão em um outro patamar e daí eles já são mais difíceis de ensinar. Elas não, elas estão querendo aprender muito. Então, tipo, nesse exato momento, está muito interessante trabalhar no futebol feminino por isso, né? Elas estão procurando esse crescimento técnico e elas estão escutando bastante. Então, isso é uma coisa bem bacana, né? A diferença que sempre vai ter, né, que é uma questão fisiológica, é a questão física, né? A força e a velocidade são características que estão abaixo do futebol masculino. Muito bem. Fábio Sanhudo, técnico do Sub-18 Feminino do Internacional. Agradecemos aí a tua atenção e gentileza com a gente aqui na TVE. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado e acompanha o futebol feminino aí, que ele está muito bacana e tem dado uma boa resposta aí como espetáculo, ok? Maravilha. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Bom, TVE Esportes está chegando ao fim. A gente agradece a companhia de todos e voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.